FALA PESSOAL, RETURANDO COM DENTRO, NADA DE FALA SEVER sem Erro. O-" oxygen bench quest", lá na Winter Cavern, onde estámos à procura da LIBRA Quest, que o pole acertou? Mas.. o Someone programme, o hobo Winter, é realmente que precisamos da Winter! Tem tempo a conseguir Awaken Water Para descongelar Aquária, exatamente Mas, né Sabemos que forças maiores Não é só Não é só ir lá e descongelar Mas vamos ver isso e Seguinte No vídeo anterior Não terminamos a Intercável Porque o vídeo ficou meio longo Então, mas vamos terminar agora Desbravar, que ainda tem bastante Indivíduos, sabe? Show! Deixa eu usar um rio Eu não tenho rio? Ah, tem Mas eu quero usar seu rio, né Ó, o foeb O fib Fib, vamos chamar ela de fib O foeb Eu vou continuar chamando de foeb Porque vocês não vão tirar Minha infância Porque a maneira Adequada que eu falava É igual eu vou falar assim Então, me desculpem Se tiver é meio errado Mas, né K1, K1 Bora então Ah, já vou usar meu machadinho aqui Ah, tu me curou O que é que não curou nós dois? Só espero Beleza Beleza Adeus, tartaruguinho Opa Erra Deixa eu Isso, se curem Por que que não curou nós dois? Dá o mais certo Errei, Ruth Opa Vai diminuir minha defesa Daí se eu usar o Reflete Agora Minha defesa volta ao normal Então Para isso Sinceramente Eu não uso muito esse Reflete Não Ae Puta Foi atacar logo que ela tá Ó Não diminuiu a Speed Tá bom Errou Foibe Pelo amor Nossa Não matei ele com a bomba Que coisa absurda Foibe Não se cura Deixa que eu Curo nós Ae Aprenda a curar a equipe Foibe Pelo amor Agora Deucrist Essa desgraça Não, Deucrist Não É o normal dela Tô Tô confundindo com o meu ataque Pegar o machado aqui Ae Agora sim Estamos Entrando já em sincronia Já Por fim Tá Tá diminuindo a defesa Vai fazer bosta Beleza Aqui vai ser de boa Nossa Mas as granadas Tão acabando Como é que a Vibe Sabe que Eu vou atacar essa taruga Ae Deu crítico Uou Olha que a boss Isso aí Estamos no level 13 Dois níveis Até chegar a ela Não vai demorar muito Até chegarmos no mesmo nível Que ela Ainda mais que depois Dessa dungeon Vamos dizer assim É uma dungeon Então Vamos Frente a frente Com o battlefield Ou campo de batalha O que que eu gosto De falar os dois nomes Eu já não sei Esses noobs Isso aí Kael Kael não foi Confundiu os nomes agora Isso não pode acontecer Com namoradas Confundiu o nome da namorada Mesmo De pedir Um atestado de morte O Hebe ainda não é Nossa namorada Ainda Porque se fosse por meio Não É não É uma coisa É dane Não Enfrentar o Passarinho Opa Tem que vir Tartaruga junto O negócio é vir Tartaruga Beleza Antes de enfrentar Esse boss Aí Não É Que a gente não ia Parar Toma na cara Ah Fueber Não Boa Me curou Morra Isso aí Antes de enfrentar O boss Eu vou Eu vou usar o item Tem nada por aqui Que cura Usar o item De mana É o item De mana É o item Que enche Nossa mana Toda a nossa mana Só que podemos usar Uma para cada personagem Vou usar um Para ela E acabou Para mim Não é necessário Na verdade Não é necessário Usar Um mana Aqui Porque não é Um boss Muito difícil Não é nem um boss Um sub boss Na realidade Então Não precisava De tudo isso Mas Vamos deixar Ela usar Um pouco A magia Irra Três Passa Ela é tensa Sai Não sai Aí Não cura Ataca Boa Eita Na cara Na cara Dá um crítico Vini Tá bom Beleza Estamos aqui Para o último Antes do sub boss Antes do vagabundo Será que é tão vagabundo Assim Dá um crítico Véi Querem deixá-la confusa A qualquer 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 Custo Uh Por Não precisava Atacava o bicho Que Eu não os curava Depois Beleza Parece que A máquina Quando Tipo Tá Menos Que 50% Da vida Ela decide Te curar Beleza Vamos Curar Eu tenho aqui Ela também Tem Beleza Estamos curados Aí Agora Vou usar O Seed Que é Para Encher A mana Como você vê É só Para Um De Nós Então Vai ser A web E Black Wizard E White Voltou Encheu Tudo E vamos Vamos A esse vagabundo Tem que apertar o botão Senão você não enfrenta É mesmo É Oh Sub boss Chamou amiguinhos Você não chamou amiguinhos É um fracassado Está aqui Mais um sub boss Onde o jogo Repetirá Que nem no Bunny Dungeon Nem no Bunny Dungeon Não Que nem no Os outros Sub boss Lá da floresta Que repetiu Depois Isso aqui Essa dungeon Que estamos É como se fosse Aquela floresta E tipo Mais pra frente Vai ter um Como se fosse O Bunny Dungeon Que é É a dungeon Principal Para salvar O cristal Eita Boa Está atacando O Snoop Onde se deu Crick Eita Vai Ataca Ataca Agora eu ataca A bomba Ela não quer usar magia Incrível Nunca vi isso E que houve Foi Tá Deixa que eu curo Nós Você Você Ela curou Beleza Beleza Eita Vamos atacar Fogo As As flashs Tiravam mais Que o fogo É Minha filha Vamos na cara Vagabão Não Fogo não Eita Eita Agora tirou Muita vida Beleza Enchei minha vida Ah Por isso que ela Está mais rápida Que eu Ele está Atribuindo Minha velocidade Agora que eu Me liguei Nisso Crítico Que isso Rapaz Meu Deus É disso que eu estou falando Vai querer encher minha vida E eu acabo com o monstro Acredito Eu E aí Não Ainda não foi Ainda não foi Não foi Mas vai agora Meu filho Ae Ah Errou Droga Eu vou acertar Claramente E Foi-se Derrotamos o inimigo E as Wings XP E as 8GP É nóis Vou pôr um baú Esse deve ser A Libra Quest Vamos levá-lo Ao Libra Tempo Isso aí Conseguimos a Libra Quest Que o Superboss Estava guardando Essa marca Se parece com O desenho Da Crista Ficaríamos Sobre ele E vamos Ter ele Transportados Para o Life Tempo Beleza Ela falou Sobre ele O que? Sobre aquele Desenho Aquela marca Lá Do Libra Do Libra Quest Conseguimos a Libra Quest Como você vê É aqui Do inventário E ó A Libra Quest Tem o desenho Igual que tinha No chão Lá do Libra Tempo Então É só Ficar em cima Para sair Atletransportado Como se fosse Um encaixe Então Bem da hora E agora Temos que voltar Não é Como Não lembro Dos RPG Normal Tem uns RPG Que tem umas animação Fazendo tu sair Da dungeon Mas Final Fantasy Temos que sair Por conta própria Por conta própria Como foi na Bande Dungeon E em outras cidades A trilha sonora Você joga Bem laica Uma coisa Que ninguém Ousou Criticar Foi a trilha sonora Porque Foi Foi uma Eu volto Por que eu não fui direto Aqui Ah não Aqui é outro Tô no banco Ninguém Ousou Criticar A trilha sonora Na verdade Todo mundo Elogiou Muitos falaram Nossa O jogo é muito ruim Mas Não foram faladas A trilha sonora Não Esse jogo Tem uma trilha sonora Bacana Muito interessante Porém O jogo é fraco É ruim Teve até um gringo Eu vou até Botar a zoeira Que ele fez Aí Não Eu vou fazer o Final Fantasy Botar só a intro Que ele fez Lá Dá uma olhada Eu estou jogando Mystic Quest Eu já falei Esse aqui É o único Final Fantasy Que eu joguei Do Super Nintendo Os outros Eu joguei Muito pouco Assim Não dá nem pra dizer Que eu joguei Não entendi a história Não entendi Porra nenhum Dos outros Final Fantasy Eu não posso falar nada Mas Eu gostei desse aqui Jogo pra iniciantes E tal Então Esse pessoal Raio de Core Dos RPG Não quis entender Esse lançamento Aqui Para atrair Nos públicos Então Foi necessário Para eu entrar No mundo Mais RPG Eu joguei Chrono Tracker E Ries Então Foram dois jogos Necessários Para mim Gostar mais E ir para os RPG Eu acho Que se eu fosse Migrar direto Para um jogo De RPG Já Hardcore Eu não Não é Sei lá Vai ficar Me Tá ligado Acha muito difícil E acabar desistindo Desse gênero Então Eles teram feito Esse tipo Foi muito bom Porque Quando eu partiu Para os Hardcore Até os Hardcore Eu estava mitando Foi necessário Esses jogos Então Não tem por que Não Por que Criticar Tanto Ah Vocês me pegaram Por trás Estamos aqui No campo De batalha Desgravaram Aqui Essa Caralho Esse inimigo Ganou Ah Você tira Dano De mim Quando eu te ataco Sai Sai Isso Peraí Fogo Ah Eles estão Do gelo Aí Foi esperta Ué Boa Aí Vem só Os peixes Mesmo Eles pegaram Por trás De novo Como assim Tá estranho Isso aí Rapaz Ah Ele dá Contra-ataque Magabundo Do contra-ataque Depois Eu não preciso Usar o item Da mana Porque eu só Dormir Com a Com a Fuega Só ir lá Dormir Não matou Na hora Vou gastar Um dinheirinho Mas O Bom Tá ficando Fraco Ele não tá matando Na hora Mas Como que é O negócio Então Tá Já acabou Com os dois Beleza Enquanto isso Ganhamos XP Né Cara Bem louco Deixa eu ver A espadada Uns Crick Não Bicho Tem contra-ataque Contra-ataques Físicos Eu só tenho Ataque físico Fora bomba E ela tá Atacando de fogo Até acabar É isso aí Pode usar bastante Que nós Vai dormir Depois Não se briga O Três Zuhai Agora Seja esperto Não Não seja Esperto Beleza Ó a espada Não tem Contra-ataque Uh Adorei A espada Ela não tem Contra-ataque Toma na cara Aê Foeb Pensou Né Acho que a máquina Vai curar os dois Só quando os dois Tiver abaixo De 50% Então Foi esperta Foeb Eu achei que eu não ia curar os dois Achei que a máquina Não tinha essa Capacidade De novo Uh Ah Dá contra-ataque Não Acho que Não dá E se eu usar a bomba Não mata os dois Sai Ah Usou Não tem mais fogo não Acabou Deve ter acabado Pode parar de usar Falta só dois Usa o raio Não tem problema De usar o raio Criticar Isso aí Beleza Três de volta Ah Acabou o fogo Com certeza Por que que não Somos três Vem Infeliz Sincroninha Combi Por que que não me curou Eu ia falar disso Não tava feliz De curar não Adeus Conseguimos Seiscentos De dinheiro Por terminar O campo de batalha Eu dei uma lida No manual Do Final Fantasy Best Quest Bem interessante Esse negócio De ler o manual Vou fazer mais Ainda mais em Castlevania Que é necessário Para algumas informações Estas O que eu Deu pra perceber Nesse Final Fantasy Quest É que Que fala sobre Essas campos de batalha Que não pode ir De novo Que são destruídos Dá uma Dá uma Especificada Eu também Descobri Algumas coisas A caveira Não sei o que que é Bom Desculpa No próximo vídeo Eu falo A caveirinha Deve ser uma coisa Como morte Mas Tipo aqui Essa gota Ali Que que era Putz Eu esqueci Agora Mas aquele Furocãozinho Não é pra ela Não ficar confusa Putz Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar uma imagem Vai estar em inglês Mas dá pra entender Agora O da flecha E o da Dessa calça dela Eu não sei O que é Esse símbolo Eu não vou estar sabendo Porque vai ser na edição Que eu vou fazer Então olhem aí Beleza Então agora Vocês sabem O que que significa E no próximo vídeo Eu vou saber Porque eu vou editar Eu não sei ainda Porque eu não foi Eu esqueço Eu esqueço muito fácil As coisas Então vamos para o livro A tempo De uma vez Olha O símbolo Percebo o símbolo Percebo o meu item Então só Deixa eu pegar aqui Flecha Só seguir em frente Life Life Tempo Finalmente Essa deve ser A fonte da vida Ih Mas cadê A água Drenou Não há esperanças Agora Não desista ainda Há alguém lá dentro Vamos ver o que é Ou quem é Beleza Parece que A nossa Querida Wakewater Foi consumida Totalmente Agora Ela perdeu As Esperanças Porque né Tem que ter Wakewater Aqui é uma saída Meio WTF Então Life Tempo É um lugar Que você teletransporte Então Não há como sair Normalmente Ih Vamos ver Quem é Que ele fala Nosso personagem Que vem E vê alguém lá dentro Nem eu vi Ah você Aquário Está em grande perigo Eu sei disso Nós precisamos Da Wakewater Para derreter O Gino Mas A Wakewater Está seca Não há esperanças Escute-me Tudo que sobrou Da Wakewater Está nesse saquinho Pegue-o E vá de volta Para a quária Recebemos A Wakewater Ah velho safado Pegou lá Secou Secou A Wakewater Lá com esse saquinho E ficou se fazendo Então Ele Estava seca A fonte da Wakewater E ele conseguiu Um saquinho Cheio Dessa água Ele está nos ajudando Mais uma vez Nessa jornada Esse senhor misterioso Que ainda não se revelou Quem é Ele só chegou para mim Falou que eu era o herói Que era para salvar os cristais E que se foda A identidade dele E nosso Claro Nosso personagem Qual é Mas quem é esse cara O Atafunk Aqui É um truque Para você conseguir 99 flechas Saia aqui Saia Entrou em volta E pegar as flechas Mas Estou sem saco As flechas Não tem como Não ficar Infinitas Facinho Vamos usar Aquário agora Temos a Wakewater Nosso personagem Está caminhando Sozinho Ó Ó Wakewater Por favor Salve Nossa cidade Uou Uou Nice gráfico Virou um plantinha Descongelada Então é isso Eu acho que essa cidade Vai continuar congelada Até que o cristal da água Brilhe novamente Exatamente O cristal Esse é O porquê está todo congelado O monstro roubou O cristal da água E ele tem Vocês lembram do cristal da terra Quando a gente salvou ele Ele teve aquele brilho Então para ele ter aquele brilho Com energia pura A gente precisa tirar ele do monstro Porque o monstro está drenando a energia Então ele não pode liberar a energia Para o elemento da cidade Para salvar a cidade Então precisamos desse cristal Então é melhor Irmos depressa Para a pirâmide de gelo Agora eu falei em português O nome do louco Vamos para a pirâmide de gelo Apai Vou pegar o nosso cristal Mais lindo Mais cheiroso do mundo Vamos lá né Deixa eu dormir antes Gastar uma graninha Deixa eu ver Quanto dinheiro eu tenho Falando Aqui no status Falar o dinheiro Que beleza Dois mil Quanto que é bomba cara É Dez só É dez Mas Quero que você Não vou Comprar cinquenta Beleza E vou dormir Seus careiros Não se preocupe senhora Você logo acordará Já descongelamos a plantinha Já é um passo bom Agora só falta o resto da cidade E nessa cidade congelada Embaixo Dessa Tudo está congelado Está o avô dela Realmente Ele está lá embaixo Congelado Morto Não sei como é que ele está Mas ele ficou lá né As suas escavações Quero ficar fazendo escavação Mano Quando alguém rouba o cristal E aí Congela tudo Como é que é o negócio Tem que ser cuidado né rapaz Tem que tomar um certo cuidado Então vamos para Fells Basia De ano Ok Vamos atravessar isso Antes de ir para Pirâmide de gelo Opa Vamos empurrar isso Para fora Do nosso caminho Lógico Sai daqui Nossa Fiz bosta Fui seguir as ordens dela Fiz bosta Beleza Aqui Eu acho que é o primeiro Puzzle do jogo Cara Tipo Quem está jogando Assim novato É Só tu Calcular um mais um É o meu famoso Um mais um Sempre dois cz Tu calcula um mais um Se chegar ao dois Acabou Não tem Como chegar ao três Nem ao quatro É o dois E pronto Então é É um puzzle Só para explicar Ah Você é o peixinho Aquele da Battlefield É exatamente você Rapaz Não vou gastar bombas A tona É Pode tirar meu dano Fogo Vai ficar usando fogo Aí Upamos Level 14 Like a boss Estamos um level Longe Da foi Beleza Não tem caminho Vinicius Como assim Cadê o caminho Nos esquemas Calma Calma Aí que está O cansa Daí Que o japonês Vamos fazer um puzzle Para esses americanos Gullam pra caralho Eles vão passar Nesses puzzles Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Esses caras Então Você pega Essa plataforma Aqui A flag falou Para empurrar Fora o nosso caminho Na verdade Para continuar o caminho Então Já criamos ali Uma pontezinha Um bloco Para Vamos atravessar Cara Puzzle Mais simples Do mundo Oh Será que não Como falei Isso aqui Não precisa somar Um mais um Só chegar Um em um Acabou Só pular E já era Atravessamos Qual é que é Peixinhos Uh Já matou Os dois Boa Já era Seus noobs Eita Senhorita Quem é você Se apresente Se apresente Mais Opa Porra Ah não Vi Lame É o nome Dela E o Peixinho Lá Desert Lame Lame Do mar Não é medusa Não É sereia É sereia Pra que apelar Só porque fez dormir Rapaz Tu me fez dormir Desgraçado Trovão Flamejante Nossa Trovão Flamejante Foi boa Nossa Foi muito boa Essa aí Caralho Ixi Tá Beleza Então derrotamos A sereia Ela nos libera Mais um bloco Vamos voltar aqui Aqui Mas deixa eu dar uma olhadinha Enfim Não Deve ser pular Tá Vai liberar Mais um bloco Então você já vê Depois vai ter Tendo aqui A gente vai subir ali Vai enfrentar aquele vagabundo Vai subir Vai atravessar Vai vir pro barco Vai chegar Aqui Não Vai chegar Ah tá Aí tá Beleza Já me liguei no puzzle Não sei por que Três blocos Acho que dois eram necessários Não lembrava que era três Pra mim era dois Então E Fechou Acredito que fechou Aí sereia Deixa eu Deixa eu tirar ela do cabinho Tá Tá ali né Sereia Sereia também não é aqui É quase dormindo É quase dormindo As mulheres Que corpo essa mulher tem Tem corpo de cobra É Tem um rabo de cobra Sei lá Que bichesse Eita Boa Foi A gente tá falando Já era pra sereia Vou chamá-las assim Tá Liberamos mais um bloco Como eu falei Não precisava de tanto Desse bloco Ah não Precisamos sim Eita Boa da porra E eu como é Que que anubisse Vamos empurrar esse aqui Tá Deixa eu Deixa eu ver se eu vou fazer certo Não Tá Saindo Eu deixo ele ali Ah Precisamos dos três sim Precisamos Não tem Não Não precisamos não Tem uma escada aqui Ah Seu dupe Eita A porra Fiz errado Ah Não Fiz errado Caralho Vamos lá Eita Fiz errado de volta Bicho Não consegue né Ah Pelo amor de deus Nossa Apareceu os Enibus todos de novo Ha 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 Que caralho Eu sou muito novo Cara O vale Não Eu ainda falo Esse aqui é o puzzle Mais simples Galera Puzzle para noobs Agora já poderiam Estão rindo de mim Até não poder mais Meu deus Cara Eu não creio Que eu cometei Esse anubis Tem que deixar Não pode deixar A distância Tem que deixar Encostado De baixo para cima É uma distância maior Não tinha me ligado Nessa parada Ah Não creio Não creio Nessas coisas Tá bom Não Não dá pra acreditar Numa coisa dessa Venham Venham Errou Boa Ah já tacou o raio Já não Não quero dormir Nessa Vai dar bosta Vira a cobrinha Acorda aí O ebio acordou Ih me deixou confuso Ih rapaz Deu crítico Confuso É isso mesmo Caralho Que apelação Adeus Sereia Meu deus Vamos lá Não tem nada difícil Como eu falei De baixo para cima Em vez de Esses dois espaços É como se fossem três No jogo É isso que eu entendi Bele Vamos Fazer ela liberar Aqui o nosso Bloquinho E Sendo Beasts Um erro Você tem que voltar E Tem que fazer Toda aquela Lada dela Então Ah Não faço dormir Boa Mas não fica me curando Também Se não Não surf Se curou Vai ficar se curando Ah Agora eu mato Né Tá Eu mato o peixe Sendo me dar counter Aí Adeus peixinho Será que porra é essa Beleza Seguinte Tá Vamos lá Vamos empurrar esse cara Ó Empurra Deixa eu empurrar um para cima Já foge de tudo Tá Primeiro lugar Vamos tirar essa porcaria daqui Tá Aqui ó A gente pode empurrar De boas asas Bom Como eu falei Não precisamos de três Blocos Dois são necessários Já Tá E como eu falei de baixo Não é que de baixo Para cima é dois blocos É porque tem essa parede aqui E ela conta com um bloco Então Então Eu não dei na hora de pensar Era só eu ter visto isso Ó Deixa encostado Daí é como se fosse dois blocos Que eu pulando Tá De boas asas Tem mistério Agora Tá Agora vamos pegar Esse Esse aqui Vamos Nem lembro onde tem que levar É Mas Vamos lá Tá É Tá É lá Aquela parte Então Na parte final Só precisamos de dois blocos Aqui não tem parede Então Vai se ferrar Fora que não tem como empurrar Para esse lado de dentro Vamos lá Ver se eu resolver O puzzle Eu devo ter resolvido Aqui ó Pulou Ae Pó É tão difícil É tão difícil A save Nesse Acho que não Não né Irmão Vai na espadada Boa Já acabou com os peixinhos Do Do mal Aí Beleza Temos um item Explosivos Sereia De novo Ae Acabou o fogo Pra estar usando Flash No peixe Não Faz dormir Não Nossa Não Não Fica curando Fueb Elas vão Fazer dormir De volta Ah Ataquei Fueb Falei Pra não Curar Esse é o problema Da máquina Ela vai ficar usando O rio Até Boa Esse Faz nela Faz nela Eu Tenho Tem que ficar curando Agora Mano Ela deve ter usado Todos os itens de rio Mas Se é uma Só vagar Eu quero ter itens de rio Pelo menos Pra Ter no espaço Não Ela quer usar Tudo Quando achar rio Pra comprar Vamos comprando R$99 Beleza Saímos aqui Do outro lado E ó Lá vamos pro lado Normalmente Deixa eu curar Nós Amor de Deus Vamos lá E ó Escaranguejo Meio Sinistro Deixa eu pegar o item Antes Pegamos Rio Ah Rapaz Agora temos Também O Rio Não é o Rio É o Rio Não é como fala Inglês Dessa Beleza Então Temos Esse cara Grande Acho que não tem mais nada Para desbravar Nesse local Nesse local Então Partiu Semiboss É um Semiboss Percebe que As vezes eu falo Semiboss As vezes eu falo Subiboss Então é Mas vamos lá Ele é totalmente Gelo Cara Um fogo nele Basta Eu tenho fogo Verdade Todo banco Vamos ver se a magia Minha magia do fogo Está boa Ela usou fogo Tá Boa É isso que eu estou falando Eu só uso o fogo nele Agora Sai 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 Não se girou Bastante Nossa Ele não é fraco Contra fogo Não Nossa Ele não é Na verdade Ele não é fraco Mas ele é gelo Não é Matou Matou Tem que ter life Boa Nossa Sou vagabundo Tem que tomar ali Bomba na cara Isso Se cura Para não morrer Porque eu não tenho Não Não congela Nossa Esseiboss Está apelado Esseiboss É louco Minha bomba Está tirando mais Que o fogo Usa o raio Ué Oh Deus Nossa Ele já sabe Tirar muito Ah Vai curar Nós dois Acho Não Ai Morri Não Morri Ainda Beleza Me curou Subboss Está perecendo Já Estou sentindo Que isso Para Essa Putaria Ela me curou Já Mas eu vou curar Ela Já Cara Cara Esse Subboss Está muito Apelão Nossa Tô Tão fraco E Critical Chupa Chupa Subboss Caraca Ele está muito Forte Cara Nossa Será que eu não estou pronto Para Para Abre um de gelo É isso mesmo O jogo Não Estou pronto Sim Eu quero saber Não vou upar Nesse jogo Me culpei Me culpei Normal Vou upar Agora Rapaz Quero Tendo Experiência Gosto 18 20 É isso Ae Você usa Explosivos Certo Por que Que você Não usa Essa Jubo Bomb Jubo Bomb Uou Ela nos deu Uma bomba Totalmente Renovada Mais forte Ae Explosão Até Maior Exatamente Ela nos deu A Bomba 2 A segunda Evolução Da bomba Isso Ocorre Também Nesses outros Itens Conseguiremos Outras Evoluções Deles Que é Super Saiadinha Rapaz Então Se liga O poder De ataque Da O poder De ataque Da espada Não O machado É maior O poder Da bomba Era 63 Agora É 112 Quase Que o dobro Então Subo Bomb É Nós E Acho Que a gente Não pode Voltar Para a Bomba Antiga Então Temos A Subo Bomb Agora Agora O Agora Vai Ficar Doido Agora O Negócio Vai Ficar Doido E Mais Um Campo De Batalha E A Pirame De Gelo Vamos Para O Campo De Batalha Quero It Quero It Vou Testar Minha Ju Bombon Não E 13 Beleza Queria ter Usado A Ju Bombon Faz Dormir Não Ah Elas São Muito Esper Acordei Porque Eu Faz Dormir A Ue Vai Querer Me Curar Para De Da Critical Ue Para De Humilhada Sabor O Negócio Que É Opa Inimigo Novo Mag Mag Bom Nome Toma na Cara Bom Nome Uh Seu Lanços em 15 Dos Dois É Um Velhote Ah Mago Ia usar Puro Certamente Tomo Nossa Ela está Dando Muito Critical Que Que Isso Está Pendulando Em Ixi Beleza Os peixinhos Tomar na Cara Eu jogo Bom Beleza De 1 Acho que eu tiro 400 Faz Que É 450 Bastante Mas Deixar quieto Quero gastar minhas Doubas E Noobs Não Não Critical Que Essa Espada Eu Usar Machado Que Tem Mais Dano Ah Não Cora Essa Estratégia Dela Sua Noob Ih Confuso Não Não Me Ataco Ae Atacou Monstro Boa É O Machado Realmente É Mais Forte Um Pouco Mais De Dano Bem Interessante Boa Se eu soubesse Eu usava A bomba Ae Porra Toma na cara Essa bomba Então Cinco Para terminar Eu ganhar Um itemzinho Tô precisando Um item De defesa Porque eu tô muito Fraca Na defesa Eu percebi Por aquele Subboss Esses são Todos Subboss E boss Mesmo Eu considero Os dois Cristais Se eu chegar Nós podemos Vigilando Do boss Do cristal Que eu tomou Um cacete Da porra Toma Tá bom Quase Dormir Não Não Nossos Dois Acorda Beleza Atacamos Com o ataque Acordamos Com o ataque Uh Boa Por que Que eu não usei A bomba Não sabia Que ela ia Conseguir Atacar Eita Confuse Saiu Nós dois Errou A flash E eu acertei Uma chave Tá de boa Falta Quatro Falta É Chama que é Nós Filhão Vou confiar Na KL Beleza KL não Fueb Eu confundo As mina Daqui a pouco A Fueb Vai me dar Um tapa Na cara Que Deus Rapaz Do céu Vamos lá Vamos lá Estrategia Boa Quanto ganhou Mais velocidade Que eu quero Tentar entender Ou a bomba Tem a menor velocidade De ataque Não sei Não sei Se isso afeta Beleza Agora são Esses Trucos Leus Isso aí Acaba com o peixe Dormindo Não Acordei KL não Precisou Curar Ih Rapaz Ih Rapaz Isso aí KL não Está precisando Curar Boa Boa Vitor não Ataca Fica só Aliado Mesmo Falta O último Agora Na cara Você não Dá um Crisco Nossa Ela está dando Crisco Em tudo Ela não Precisa Dar Crisco Para Matar O inimigo Mas ela Está dando Crisco Coisa Insana Tá Ataca O peixinho Vai Boa Foi mais rápido Após Se curar Para de brincadeira Eita Esse poder De gelo Está Fortinho Está tirando Muito dano Nossa Conseguimos Terminar E ganhamos 540 Experiência Ganhamos I Infelizmente Infelizmente Beleza Vamos De novo Deve ter dormido Agora Vamos tirar Aquele sono Uou Estou pronto Estamos Prontos Para Pirâmide De gelo Acredito Onde está O cristal Da arca O A foebre Falou Ou nosso Portionagem Falou Ele que sabe Dos cristais Então É isso A galera Espero que vocês tenham Curtido mais um vídeo No próximo Iremos Para a pirâmide De gelo Desbravar Esse local Que não vai ser Nada pequeno Não vai ser Uma Dungeon Vai ser Maior Ainda Que a banda Boone Dungeon Beleza Então espero que vocês tenham Curtido E não esqueça Que dar aquele gostei Se inscrever Caso você não esteja inscrito E É nóis Aí mano Participe lá do grupo Vote nos jogos Que você quer Ter uma votação Só de RPG Você que curte Esse RPG Curte outros Vai lá votar E Um monte de jogos Lá também Que eu estou Anotando Todos os jogos Que estão sendo mandados Eu peguei lá Desde o primeiro E anotei todos Estou dando uma Verificada nos jogos Para ver o que dá Para fazer Beleza Então é isso Até o próximo episódio De Final Fantasy Alink Nossa senhora Eu juntei dois nomes Final Fantasy Quest Um abraço Até o próximo Pois bem